Se liga, estamos entrando na sua casa. Começa agora... Conexão Jovem. Seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E a partir de agora, a galera pode participar, né, Chapolinha? Que o espaço é garantido pra galera, né? Tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, entra lá, deixa a sua sugestão, o seu comentário. Inclusive, no ano passado, muitos dos temas que a gente abordou aqui foi a sugestão da galera de casa. Então, continue participando com a gente, você faz parte desse programa. As nossas redes sociais só crescem, tá? Lá no Instagram, por exemplo, você pode interagir. Aliás, a gente teve aí uma explosão de seguidores no Instagram em torno de um ano, assim, cresceu o dobro, tá? Obrigada demais pelo seu carinho, você que sempre interage lá com a gente no Instagram, tá? Arroba PG Conexão, esse é o nosso perfil. E o Facebook, você já conhece, a gente conversa com você lá também. Facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Chapolin. Diga. O tema do programa de hoje, eu vou deixar você... O tema é uma questão aí que a galera de casa vai dizer qual é o tema. Não tem tema, hoje é um tema aberto. Hoje é um tema aberto. Celebração. Mas é porque hoje é um programa, eu diria, um programa diferente, um programa especial. Um programa importante, eu acho que essa é a palavra. Um divisor de águas. Um divisor de águas, boa. Exatamente. Uma nova era aqui no Conexão. Tá, chega, vamos lá. Então tá bom, programa importante, uma nova fase. Esse é o Conexão de hoje que tem uma surpresa, aliás, duas surpresas. Aliás, eu acho que quatro surpresas pra você aqui no programa de hoje, tá bom? Então vem com a gente porque nós temos convidados especiais, né, Chapolin? A sua extrema direita, quem é a nossa convidada de hoje? Quero apresentar pra galera de casa a Mari, que a gente sempre fala. Mari, não sei o que, ela fica aqui no nosso ponto falando. Hoje ela não está aqui com a gente. Ela está exatamente do meu lado aqui. Tudo bom, Mari? Seja bem-vinda. Tudo bom, Chapolin. Mari é a nossa produtora, durante vários anos aí tem trabalhado com a gente. E hoje está um pouco mais... Quase dois anos, né, Mari? Está um pouco mais tranquilo hoje, né, Mari? Não está tendo aí os perrengues de ficar lá em cima comandando e tal. Está mais tranquilo, né? Estou aqui do teu lado. A Mariana que dá aqueles cortes na gente. Bianca, você está falando demais. Vai, sai. Vamos lá, intervalo. Chapolin? Deu. Deu. Vamos lá, rápido. Gente, vocês não têm noção do que eu passava. Do que eu passava. Chapolin, presta atenção. Não, Chapolin, levanta a cabeça, por favor, Chapolin. Olha aí. Está vendo? Olha, Chapolin. Eu, pelo que eu me lembro, eu escutava mais ela falando. De mim ela não falou nada. Não, eu escutava mais ela falando Bianca. Agora ela está aqui, ela está... Entendeu, Mari? Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a Mari vai falar mais sobre o trabalho dela aqui no Conexão, de estar no nosso ouvidinho aqui, dando os passos aqui para o ao vivo e também fora do ao vivo. Mas eu quero apresentar aqui também dois amigos especiais que são surpresas de hoje também. Gia, tudo bem, Gianina? Tudo bem aqui. Felizes de estar com vocês, com nossos amigos também ali do Conexão, esses jovens que assistem a TV Novo Tempo. Jovens de idade e de espírito também, porque não é? Opa, a gente está aí. E, bom, a gente se conhece um pouquinho com vários, né, por causa do Origens, esses últimos dois anos, mas, enfim, eu acho que reconheceram aí esse sotaquezinho, esse sotaquezinho, carregado. Ele dá um cutucão aqui no Chapolin e falou assim, olha, Chapolin, ela é argentina, mas ela é nossa amiga. Ela é argentina, mas é chente boa, entendeu? Chente boa. Chente boa. É chente boa. Você pensa que essa é a forma do Chapolin me apresentar aqui, mas não, ele sempre me apresenta assim, lugar que a gente vai, que está os dois, ele me apresenta. Janina, ela é argentina, mas é gente boa, obrigada, tá? Não, eu quero dizer, o argentino, o Gia, que o meu irmão, o meu irmão, ele é argentino. Ah, é? Ele foi morar na Argentina, foi estudar lá e ele tirou a cidadania argentina, né, durante o tempo que morou, acho que ele ficou sete anos lá, então, a Argentina faz parte da minha família. Então, pronto. E a Gia agora faz parte da família, daqui a pouquinho vocês vão saber. Quem está do lado da Gia é o Alessandro, meu amigo Alê, tudo bem, Alê? Nossa, excelente, excelente. Estou muito bem, principalmente aqui no Conexão Jovem, né? Que massa que você está aqui com a gente, né? Normalmente no rádio, não é? Vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana ali, para você que está acompanhando a Novo Tempo, pela rádio Novo Tempo ali, espalhado pelo Brasil. O cara é multitarefas. Multi. Tanto na rádio quanto na televisão, porque ele está no YouTube também, com o Pronto Falei. Pronto Falei. Então, vamos pontuar. A Gia está no Origens, né? A galera acompanha a Novo Tempo. Assiste a Gia aí, tanto no espanhol quanto no português. No português. E o Alessandro, ele tem um canal no YouTube, o Pronto Falei, que é um canal na rádio Novo Tempo. Isso. E também participa na rádio Novo Tempo ali como locução e tal, né? Exatamente. Eu comando a programação das cinco da tarde com o Rosi Andrade, depois às seis até às nove da noite com o Daniel Mendes ali. Então, eu pego o Hora de Orar, Hora Boa, Novo Tempo e o Frequência Novo Tempo. São três programas. Então, você sentiu um nível, né? Dos convidados. Outro nível. Tipo, o nível de tarefas, de trabalho, de conhecimento. Muito bem. Agora, acho que a gente já pode contar a novidade, né, Chapolin? Vamos lá, né? Vamos às duas novidades. Esse upgrade, né? Vamos ao upgrade, então, do Conexão. Giannina, você, então, essa nova fase do Conexão está com você. Passo a bola para você, Giannina. Obrigada, minha querida. Conexão vai ser apresentada, então, pela Giannina e pelo Alessandro. Pois é, gente. Olha a bomba, mano. Olha só o que aconteceu. Olha a bomba que a gente foi deixar para os nossos amigos. Sem nenhuma música, sem nada, vai assim diretamente para as pessoas. Não tem, não. Sem nada disso. É que o jovem é assim, né? Direto, fala a verdade, fala de frente. Não, mas para explicar, para você que está aí em casa, eu acho que essa é a minha câmera, isso mesmo, agora eu acertei. Para você que está em casa, eu e o Chapolin, nós assumimos agora. Neste ano, aqui na programação da TV Novo Tempo, outros projetos. Porque, assim, os nossos trabalhos, eles vão caminhando, os nossos projetos de vida vão caminhando também. A gente precisa seguir esses planos. E, é claro, a gente sabe que quem está no comando é Deus e pronto. Então, a gente fala assim, né, Chapolin? Exatamente. E agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses projetos, mas antes a gente queria apresentar esses nossos novos amigos que estarão com vocês aí em casa, com vocês na internet, com vocês em outras programações, né? Quem sabe num evento, alguma coisa assim. Mas, Giannina e o Alessandro estarão, então, aqui no Conexão, na sala do Conexão, apresentando e estudando a Bíblia com vocês, falando sobre comportamento, falando sobre vida, sobre projetos, enfim, essa variedade de temas que é o Conexão. Como é que você aceitou isso, Gia? Como é que foi sair do... Está saindo, né, essa transição do Origens, que é um programa documentário, programa onde você viajava demais, teve várias experiências e tal. Aceitar esse convite, uma nova fase, você é mãe agora, Fiorella, está na sua vida, está na vida do Danilo e do seu esposo. Como é que está sendo essa transição aí? Olha, eu estou muito empolgada com Conexão, até porque no espanhol eu vou apresentar os dois, no português e no espanhol. No espanhol eu já venha trabalhando com esse projeto. Tem uns dois, três anos já, né? Dois, três anos, a gente, eu não sei se falar copiou, mas a gente exportou o Conexão para os países hispanos, se chama Conexión, né, o mesmo nome até, e a gente já estava trabalhando com esse projeto, era num cenário, assim, antigo, depois eu fui no Origens e ficou o programa com outra pessoa, mas o programa, eu me sinto um pouquinho em casa também, para mim é legal, eu gosto muito, curto bastante essa conversa, eu gosto dos jovens, gosto que a gente pode ser... Até porque você é jovem, né? Então... Eu acho que a pessoa pode ser mais autêntica mesmo e se divertir bastante também. É claro, o Origens tem desafios legais, tem coisas legais, mas vamos ver se a gente não traz um pouquinho, assim, pelo menos dessas experiências do aprendizado aqui para o programa, para a gente dividir com nossos amigos do Conexão, esses jovens espalhados pelo Brasil todo e por que não pelo mundo também, né? Eu sei que tem várias pessoas, várias pessoas que assistem o Conexão também em outros países pela internet. É, a gente ficou velho, né, Bia? E já trocaram a gente. Você, fala para você, eu não tenho nada a ver com isso. A Bia está muito nova ainda, né, Bia? Vocês são quase, eu acho, a mesma idade, inclusive, vocês, né? Mesma idade, eu acho que é até mais nova. Mas, enfim, o Alessandro, é engraçado porque o Alessandro, ele já faz um programa para jovens, né? Só que para web, isso é legal, né? Ele já está nessa vibe nova, na web, nessa nova tendência e agora você vem para a televisão, né, Alessandro? Como que é que está sendo isso para você? A proposta do Pronto Falei era justamente trazer uma resposta um pouco mais próxima do jovem, né? Já que a TV tem uma linguagem toda específica, né? E trata muito com a imagem. Só que na internet é interessante porque é mais instantâneo. Então, trouxe, acabou trazendo para mim, pessoalmente, uma experiência de ter o retorno. Porque você manda, faz uma postagem e eles já respondem. Então, estar aqui agora, para mim, está sendo muito bom, principalmente quando eu soube que ia ser a Jeanina. Porque a gente já participou em alguns programas em espanhol, inclusive. Não falo em espanhol nada, gente. Mas foi algo que aconteceu naturalmente. E eu acho que tem tudo que vai dar certo. Porque nós três, o ano passado, a Bia estava viajando e a gente fez o... Semana Jovem. Semana Jovem, né? O Alessandro estava, eu, o Gia, o Alessandro. E tinha mais... Quem estava mais junto com a gente, que eu não lembro agora? Tinha bastante gente. Bastante gente. Mais, né? Pois é, então... Daniel Lídio que participou também. Exatamente. Super bacana, né? O Alessandro, eu cheguei aqui... Você lembra, Alessandro? Eu cheguei aqui no Novo Tempo. O Alessandro também tinha recém-chegado. Trabalhava na rádio junto com o Alessandro. Ele não era locutor. Eu entrei para trabalhar no rádio jornal, né? Que era o Conexão Novo Tempo. E o Alessandro editava os meus áudios. Ah, os erros de gravação, Bianca. Ele guardou tudo. Conhece mais que qualquer um aqui. Ele conhece, ele conhece. E a gente começou a ser amigo ali, né, Alessandro? Trocar umas figurinhas. Pois é. Hoje aí, o Alessandro, a gente tem um ministério juntos ali, trabalhando com adolescentes, estudando a Bíblia com eles ali na nossa comunidade cristã, na Igreja Adventista do Jardim América em Jacareí. Tem sido muito legal, né? É, e acaba sendo uma coisa muito natural, né? A gente lida com o jovem o tempo todo e faz parte do nosso dia a dia, né? Que legal. Olha, e quero dizer que o Alessandro vai ter que raspar a cabeça, porque não está certo vir com cabelo. Não, a gente não aceita apresentador com cabelo nesse programa. Não aceitamos isso. Isso é bullying. Não, não, não dá. Não dá. Ok, seu pedido será atendido. Então, tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai revelar para onde o Chapolin vai, para onde eu vou, né, Chapolin? Porque nós não fomos despedidos da TV no outro tempo. Não, ainda não. Ainda não. A pessoa já está com medo. Vamos ver a parte dos nossos projetos aí, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da Mari. A Mari está quietinha. A gente teve que convencer ela, né, Chapolin? Não, Mari. A Gia, não, Mari. Vem, Mari. É importante você estar aqui. Vem, Mari, para a conexão. Não, mas eu gosto dos bastidores. Não, Mari. Mas esse é um programa especial. Porque eu e Chapolin assumimos novos projetos, mas a Mari Troque também assume novos projetos. Ou seja, não será ela que vai ficar buzinando aqui na orelha de vocês, gente. Será outra pessoa. Mari, o que você vai fazer aqui esse ano ou nos próximos anos na rede Novo Tempo de Comunicação? Que projeto novo é esse? Gente, eu estou morrendo de vergonha. Porque, apesar de você estar lá na televisão, eu morro de vergonha de ficar na frente das câmeras. Mas, depois de muita assistência... Mas está saindo super bem. Está super tranquila. Então, mas agora eu vou continuar na TV, só que não na produção. Eu vou agora meio que ajudar em todos os programas dentro da TV, mas em social media. Então, nas redes sociais, no Facebook, YouTube, vou ficar puxando a orelha de alguns produtores aí, porque... Então, você vai acabar trabalhando com todos nós, né? É, eu acho que é importante falar, Bianca, que o trabalho da Mariana nas redes sociais do Conexão tem sido excelente. Tem marcado, tem feito a diferença no programa. Eu acho que hoje em dia é um dos programas que mais aí movimenta o pessoal na internet. E é tudo aí bastante pelo trabalho da Mariana. E eu acho que por isso também os outros programas ficaram assim meio ciumentos. Falaram, poxa, por que que só o Conexão tem a Mariana? Vamos compartilhar esses dons. Exatamente. Aí, então, a Mariana agora vai ajudar todos, né? Exatamente. Mas esperamos não perder a Mariana 100%. Eu vou ter bastante trabalhinho agora. Mas eu vou sempre dar uma atençãozinha especial para o Conexão, que foi... Eu acho que o Conexão foi o programa que eu tive mais oportunidade de testar mais interação. Então, eu sempre procurei escutar o que você quer ver no programa. Então, cada dois, três meses eu vou fazer um post. E aí, galera, o que que você quer ver? O que que vocês querem ver no programa? E a gente faz a pauta baseada nisso. Exato. Porque eu acho que hoje a maioria da galera que está assistindo a gente está pela internet, né? Claro. Então, a gente não pode deixar de lado. A gente não trabalha somente para a TV. Porque muita gente está na internet e a gente precisa estar lá também. Precisa dar atenção necessária. E é super legal porque a gente discutia, né, Mária, ali... E aí, Bianca, essa cor está legal? Esse cartaz está legal? Essa frase está legal? Ou seja, tudo é feito nos mínimos detalhes, né? Para que vá uma coisa legal para a internet. E a Mariana tem todo esse... É uma pessoa fina, né? Uma pessoa de bom voo. Sensibilidade artística, né? Uma pessoa sensível. E ela gostava muito disso, né? E às vezes a gente trocava umas mensagens assim nos finais de programa, né, Mária? Nas 10 horas da noite. Diz assim, Mária, parabéns. Realmente a gente se sente muito feliz com uma pessoa assim na equipe, né? Que realmente coloca o coração no programa, no projeto e não vai ser diferente com o projeto no qual ela está inserida agora, que é com as mídias sociais de todos os programas da TV. Ou seja, foi tanto sucesso as redes sociais de conexão que aí o diretor da TV, o nosso chefe Lanza, pastor Laerte Lanza, chamou a Mari para poder administrar aí junto com outros na equipe, administrar as redes sociais da TV. Aí os fãs da Mari já sabem que podem agora seguir todas as redes sociais de todos os programas que a Mari está lá atrás. É isso aí. E até legal falar porque esse é um novo núcleo, né? Que vai ter aqui no Novo Tempo, que é um núcleo voltado para a internet, para essa nova tendência, quer dizer, não é tão nova assim, mas voltado especificamente para a internet, produzir conteúdos para a internet, né? Não só aquilo que a gente grava aqui nos programas, mas algo a mais, coisa de making of, bastidores. E junto com a Mari, eu perdi algo também muito importante, que foi o editor do programa Código Aberto e Lições da Bíblia, que é o Renan. O Renan vai trabalhar junto com a Mari, é um editor aqui da Novo Tempo e é um núcleo super competente que vai dar muito certo, vai ser muito legal aí. A galera que está em casa vai ser beneficiada por esse novo núcleo, por esse novo projeto. Muito bem. E você aí de casa que faz acontecer tudo isso aqui no Novo Tempo. Você que é anjo da esperança, por exemplo, que doa os seus recursos financeiros, você que sonha com a gente, que trabalha com a gente aí por detrás das câmeras sim, está aí na sua casa, compartilhando as mensagens da Novo Tempo, um vídeo no YouTube, enfim. Está acreditando, acredita aqui na mensagem da Novo Tempo, no projeto da Novo Tempo. Por isso que ela cresce, é por isso que a gente expande, é por isso que a gente sonha mais alto, é por isso que a gente vai mais longe. Porque você apoia todo o nosso projeto, todo o nosso sonho, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, porque o segundo bloco vai ser diferente. A casa já vai estar nova, a nova fase já vai começar e você vem com a gente, porque você faz parte disso. E começamos esse segundo bloco do programa, mas eu não sou o primeiro, Alessandra. É o nosso primeiro, Janina. Como você se sente, assim, esse friozinho na barriga. Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu estou curioso para saber o que os nossos ex-apresentadores do Conexão vão fazer daqui para frente, né? Porque a gente está assumindo uma nova posição, mas o que vocês estão fazendo, gente? Ó, se ficaram na vontade aí. Aposentando, aposentando, aposentando. Ó, eu estou passadalha aqui, mas não é mais, não faz mais. Não quer passar para cá, mas eu vou passar para vocês. Então, vamos lá, vamos passar para o Alessandra. Por favor, isso não se pertence mais. Eu vejo eles muito relaxados com essa mudança, sabe? Eu estou começando a ficar preocupada, porque assim, eles estão tão relaxados, tão felizes. Eu diria, eu diria, boa sorte. Depois você me conta o que é que está pegadinha, gente. Aliás, começaram muito bem. Eu acho que a dupla ali, fenomenal, né, Chapolin? Brasil e Argentina, vai bombar. Brasil e Argentina, vai bombar. Ainda mais em ano de Copa do Mundo, vai bombar. Pior que esse ano, já tem, né? Já tem, já tem. Vamos ver. Mas, gente, agora conta para o pessoal aqui, o que vocês vão fazer. Aliás, a Bianca me disse que já está trabalhando nesses novos projetos. Esse aqui também, meu parça. Bom, quer começar, Chapolin? Pode, primeiras damas. As primeiras damas? Então, tá bom. Bom, no finalzinho do ano passado, eu recebi uma proposta, no qual também me deu um frio na barriga gigantesco, que é iniciar um novo programa aqui na TV Novo Tempo para falar sobre longevidade e qualidade de vida. Aí o pessoal de casa, meu pai, que coisa antagônica, paradoxal, né? E no começo eu até achei isso mesmo. Falei, gente, mas eu vou sair de um programa de jovens, né? Essencialmente jovem, para falar sobre longevidade. E aí a paixão brotou. Por quê? Porque quando você fala sobre longevidade, você fala sobre vida. Quando você fala sobre expectativa de vida, quando você fala sobre qualidade de vida, você fala sobre gente. Você estava me contando nos bastidores que você mergulhou no assunto. Eu mergulhei bastante, estou mergulhando, ainda não cheguei nem a colocar o corpo inteiro, vamos dizer assim, né? Estou ainda bem na superfície, mas tem sido uma experiência incrível. Para o pessoal aí de casa entender, rapidinho, só um resumo, porque muita coisa ainda provavelmente vai mudar até a nova grade, mas o programa é para falar sobre o nosso aumento de expectativa de vida e o que a gente vai fazer com esses anos que foram acrescentados à nossa jornada. E, Bianca, mas tem alguma coisa a ver com jovem? Tem. Tem tudo a ver com jovem, porque desde o primeiro dia que a gente nasce, nós estamos envelhecendo. Nós estamos vivendo. E cada escolha que a gente toma hoje, ou cada decisão que nós tomamos hoje, vai impactar grandemente, fortemente, profundamente no nosso futuro. Então, as entrevistas estão aí a mil por hora, as produções a mil por hora. É um grande desafio. aqui na Novo Tempo, tudo que acontece é um milagre, a gente sabe disso. E Deus está me guiando aí nos estudos, nas entrevistas e tal. Quem sabe, né, Gia? Você me convida para um Conexão para a gente conversar melhor sobre isso. A gente até já conversou, né, sobre isso. Vamos ouvir um Conexão falar sobre essa questão de longevidade também. Vamos arranjar. Quando você tiver tempo, né? Eu sei que você está se tão corrida ultimamente. Esses últimos dias tem sido... Mas tem alguma informação, assim, por exemplo, previsão, quando que vai começar? A expectativa é que comece em abril, provavelmente, muito provavelmente, começará em abril, com essa virada de grade da Novo Tempo, porque sempre em abril é um mês de novidades aqui na nossa TV, na rádio, enfim, em toda a rede Novo Tempo de comunicação. Então, muito provavelmente, nós vamos estrear aí em abril. O nome do programa... Será que eu revelo aqui? É, não sei se a gente... Já me deixou curioso, aproveita aí. Se for mais uma novidade aqui para a gente, vai! O nome do programa é Longeviver. Longeviver, esse é um termo usado mesmo na gerontologia, que é a ciência que estuda a velhice, estuda a expectativa de vida, a longevidade. E aí, a gente colocou também, longeviver, que é a qualidade de vida, né? Os anos foram acrescentados, mas o que você está fazendo com esses anos que foram lançados aí na jornada da sua vida? Muito interessante, realmente, uma virada com o assunto que, realmente, vamos ver o que tem por aí, né? Sim, sim. Eu já quero assistir esse primeiro programa, vou estar torcendo aqui. Opa, por favor, vou precisar. Todos os jovens também aqui, torcendo por você. Show, muito bom. E Chapolin? Conta, porque eu vejo você assim meio... Olha, eu me tiraram do Conexão. Porque até agora ele não falou nada sobre isso. Fica tranquilo. Aí me tiraram do Conexão, falei, ah, Chapolin, vai... Não, não dá, Chapolin, agora você tem que... Não, é, eu vou para casa cuidar da minha filha agora. A Nina ia adorar se você ficasse em casa. Eu vou para uma área que... Para um programa que tem tudo a ver com Conexão. O Missão 360, que é já um programa que dá novo tempo, que o pastor Fábio de Sá, que apresenta. Ele está indo para o programa... Fé para o Lugar de Paz. Lugar de Paz. E, então, me colocaram esse desafio de apresentar o Missão 360. Durante muitos anos aqui, o Conexão, a gente sempre falou de missão, né? O ano passado, vários temas sobre missão. Então, é um tema que eu gosto muito. Morei muitos anos numa região que é uma região missionária. Então, vai ser bacana. É um novo desafio. Eu continuo ainda no Código Aberto e no Lições da Bíblia como produtor. Mas apresentando no Missão 360, que começa também na virada da grade, em abril. E eu quero aproveitar e até lembrar que a galera de casa tem gente que, de repente, está preocupada aí. E a Kathleen, a nossa repórter? Essa continua. Essa a gente não sobe. Essa não conexão. Essa ficou com a gente. A Bianca está indo. Pode sair todo mundo menos. Mariana está indo. Mas e a Kathleen Brito, né? Que aparece nas reportagens, sempre complementando, assim, muito legal. Muito bacana as reportagens. Muito bacana as reportagens. O conteúdo do Conexão. Não. Ela vai ficar. Liberaram todo mundo. Menos que a Kathleen Brito. Menos que a Kathleen Brito. Essa não sai. Que, aliás, hoje está no ponto aqui, né? Está aqui com a gente também. Está aí dando as ordens. Está aí, virtualmente. Está aqui. Está dando as ordens. Mas deixa eu... Sabe, assim, a gente tem essa questão das mudanças, é um desafio e tal. Mas é legal relembrar outros tempos de mudanças. Né, Bianca? Vamos começar com você. Já mudei. Já mudei. Você mudou alguma vez para chegar até aqui, né? Claro, foi uma jornada aí. E a Bianca, ela nunca tem uma mudança sutil. Ela já... É do jornalismo, do Conexão Jovem. É do Conexão Jovem e do Programa Oje Viver. Você sabe que eu cheguei a participar dos primeiros Conexões, assim, na época da Luciana. A Lu, começou com a Lu, exato. E depois veio a Bianca. Mas, gente, a Conexão já mudou muito. De lá para a cadeia, desde o cenário até a proposta, a pauta e tudo mais. Mas, gente, o que mudou na cabeça de vocês, assim, o Chapolin de hoje? A cabeça mudou muita coisa. Caiu muita coisa da cabeça, né, Chapolin? Mas sabe o quê? Vamos ver. Vamos ver o quanto mudou, Bianca. Vamos lá. A gente tem um vídeo aí das suas primeiras participações no Conexão. Vamos lá. Vamos ver. Seja bem-vindo a mais um Conexão Jovem, o seu programa atual, o seu programa diferente, que sempre traz discussões interessantes aqui para você, é claro, para sempre participar junto aqui. Um bate-papo sério, um bate-papo dinâmico. Você que sempre está com a gente aqui na TV Novo Tempo, um beijo, um abraço especial pelo seu carinho de sempre. Chapolin, boa noite para você. Boa noite, Bianca. Tudo bem? Tudo bem, você? Muito ótimo. Hoje a gente tem um assunto muito legal, muito polêmico. Não diria polêmico, mas é interessante. Olha aí essa dinâmica aí. Gente, esse programa, olha só, porque eu tenho uma veia jornalística muito forte. Não adianta. Acho que não vai mudar qualquer programa que eu for. E o Chapolin é meu amigo. É característica. Não tem como, né? É, e assim, desde o jornalismo, a gente é já amigo de frequentar a casa um do outro e tal, né? Sou muito amiga da esposa do Chapolin. O Chapolin é muito amigo do meu esposo. E quando a gente resolveu, né, falaram que a gente ia apresentar o programa, a gente nossa, que legal e tal. O Chapolin, nossa, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver isso. E aí, o primeiro programa que eu escolhi, na época era a Dani Menezes, que estava com a gente. Eu escolhi Jovens e o Terrorismo. Por quê? Porque eu tenho essa veia, não, vamos lá e vamos dizer o quê? Aí a Dani, não, ok, vamos lá, né? E a gente foi, fez várias reportagens e tal. O programa estava lotado de VTs e o Chapolin estava, vamos lá, Jovens e Terrorismo, né? Ele começou o programa. O tema de hoje é meio polêmico, né, Bianca? Meio não sei o quê. E eu comecei toda assim, olá, boa noite, você que está em casa. Muito jornalistiquinha e tal. Mas pra mim foi um desafio muito grande, muito grande. Porque quatro anos ali no Departamento de Jornalismo, o jornalista, ele é quadrado, né? Ele tem que se portar diferente, as notícias são dadas de uma maneira diferente. A gente sabe que o jornalismo passou por uma transição, mas, né, o jornalismo é em geral no Brasil, mas essa formalidade ainda existe. Então eu tenho umas coisas meio quadradas, assim, às vezes e tal. E o Conexão me ajudou muito, mas me trouxe muito conhecimento, assim, de como se portar menos quadrada, sendo você. Porque eu sou isso, eu falo gíria, eu gosto de estar com a galera, né? Eu sou meio assim, né, não formal. Mas aí nos primeiros, né, Chapolin? O Chapolin ficava até meio assim. E o teu público mudou também. Mudou demais. Fez palestras também pra jovens, chegou a fazer de tudo. Aí eu comecei a falar mais pra jovens, né? A gente viajava, pregava e eu e Chapolin, a gente foi pra Manaus, fomos pra Fortaleza, participar com os jovens ali nos acampamentos, né, Chapolin? Super legal, assim, a gente gosta e tudo, e os temas foram ficando mais leves, né? A Mariana depois entrou comigo, aí tinha vezes que ela falou assim, nossa, Bianca, mas esse tema, não, vamos fazer um negócio mais leve. Não, tá bom, vamos lá. E aí a gente vai mudando, né, vai mudando, a gente vai entrando, vai mergulhando mais nesse, 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 nesses ares aí. Ah, e foi bacana, a conexão foi uma baita de uma escola pra mim, assim, de conteúdo, de apresentação, foi bem legal, bem legal mesmo. Imagina que pra gente que tá assistindo ali, pras pessoas que estão assistindo, também tem sido uma experiência muito legal ter você aqui, desfrutar também. Porque, olha, foi legal sim, eu sei que sim, e assim, todos temos um aprendizado, né? A vida é um aprendizado, e acabamos, né? Com cada face, aprender uma coisa nova, né, Alessandro? A gente tá aprendendo também uma coisa nova. E é sempre bom, eu acho esse lance do desafio faz com que a gente sempre queira melhorar. A gente não para, né, Mari? No começo, quando me chamaram e falaram, ó, agora você vai cuidar de uma área diferente. Você vai sair da produção, e no primeiro momento eu fiquei um pouco nervosa, né, porque a gente acostuma sempre a fazer a mesma coisa e tal, só que foi um desafio muito... Muito grande. Grande, só que hoje a gente tá começando, né, eu tô no primeiro mês, mas é muito gostoso, muito gostoso, e a gente precisa disso. Eu acho que esse programa tem um tema, né? Desafios. Desafios. Exatamente. Todo mundo tem desafios na vida, né? E tem que encarar o desafio com a fé, Deus está junto e vamos lá, né? Medo tem, mas vai mesmo assim, vai com medo mesmo, e vai aprendendo, e vai perguntando. No lance com o Chapolin, por exemplo, que a gente ficou, nossa, e aí, como é que vai... Porque o Chapolin é muito... a gente tem apresentações diferentes, e a gente vai aprendendo um com o outro, né, Chapa? A gente trocando figurinhas e tal, Chapolin me cortando no programa de, tipo, Seja mais você e tal, fazendo brincadeiras, isso me ajudava muito, aprendi muito o Chapolin. A gente começou a interagir mais, né, Chapa, nas entrevistas. Ah, foi super legal, assim. Eu acho que o fato da amizade, isso ajuda bastante, né? Mas o lance que o ser humano, no geral, a gente não quer, a gente não gosta de mudança. Quando as coisas estão bem, a gente não quer mudança, né? A gente, a tendência é, poxa, se tá tudo estável, o time que ganha não se mexe, né? Teve uma época que, em algumas regiões, o ser humano é um pouco mais nômade, de querer mudar e tal. Mas, no geral, quando as coisas estão bem, ninguém quer mudar. E quando a gente tem uma mudança, esse choque, isso faz a gente crescer. Toda mudança gera um crescimento. Isso é bacana, é bacana pra você, pra Alessandro, que tá tendo um desafio totalmente diferente, pra Gia, muda a área, mas você já é uma jornalista há muito tempo e tal. Mas isso é bacana, isso é legal, né? E a gente, às vezes, é bom ter uma mudança, assim, pra poder repensar algumas coisas e fazer diferente. E sair da zona de conforto, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente fica muito incomodado, dá medo, dá aquele frio na barriga, dá aquele pensamento de não vou dar conta. Mas vai, entendeu? Vai dar tudo certo pra vocês, vai dar tudo certo. Chapolin, pra mim, pra Mariana, porque é assim, a vida é cíclica, né? E falando de mudanças e de tempo passar, a gente foi até a... A gente não, né? Até o túnel do tempo. A Katelyn foi até lá, o túnel do tempo. Jornalista investigativa. Virou jornalista investigativa pra buscar lá a primeira vez do Chapolin. Faz quantos anos, Chapolin, no Conexão? Olha, no Conexão, assim, que eu lembro, mais ou menos, eu acho que foi 2012 ou 2011, final de 2011, início de 2012. Sete anos quase aí, né, Chapo? Eu acho, mais ou menos. Vamos ver como que era o Chapolin naquela época. Será que ele tinha cabelo? Já não tinha, mas não. Boa noite pra você que tá aí em casa, tá começando agora mais um programa Conexão Jovem. Boa noite, Chapolin. Boa noite, Luciana. Seja bem-vindo, primeiro Conexão Jovem com você aqui com a gente, fazendo parte da nossa equipe. Agora me fala, tem twitteiro aí já? Olha só, o pessoal tá comentando aqui, por enquanto ainda não tem nenhuma mensagem específica ao tema de hoje. Mas o pessoal já tá falando que tá todo mundo aguardando o programa, o pessoal tá esperando desde manhã, cara. Tem um cara aqui que é conhecido seu, o Guga, ele disse que tá mais ansioso que a gente. Isso aí, Guga, um abraço pra você. Ok. E Denilson já está aqui do meu lado. Olha só, e tem a data ali. Eu nem reparei, então eu tô emocionada. 19 do 3 de março de 2012. 2012, hein, Chapa? Eu gostava daquele cenário do Conexão. Ele era bem relaxado também, bem legal. Tranquilão. Chapolin meninão, agora papai. Agora papai. É, poxa, quanta coisa mudou em 2000. Na verdade, o Conexão, até a gente já falou sobre o Conexão aqui, como começou, tem, eu acho que começou em 2007, né, 2007 por aí. E começou com um rapaz, eu esqueci o nome dele, depois entrou a Luciana, a Luciana veio. E o Romulo. Ela editou, né, e começou, ajudou, não só a editor, o Romulo também ajudava na produção, concebeu muitas das coisas do Conexão também, muito criativo. E logo depois, eu entrei ali com a Luciana e tal, acho que depois de uns 4 anos que a Luciana estava. Foi um desafio, porque eu estava acostumado a gravar o de passagem, que é um programa de turismo, de viagens e tal. E não gravava em estúdio, era totalmente externo, totalmente diferente, dinâmico, totalmente diferente. E chegar aqui, poxa, eu vou gravar no estúdio agora. Como é que vai ser? Até porque eu nunca me considerei assim, eu nunca me levei a sério como apresentador. Eu sou formado em publicidade, não sou formado em jornalismo. Então, quando me deram o desafio, olha, você poderia gravar um programa, de repente, de viagens e tal, porque eu sou mais informal, assim, né. Então, eu falei, não, beleza, eu vou gravar no meu jeito, assim, na minha informalidade. Então, isso é legal, nunca me levei a sério como apresentador. Então, é bacana isso, porque você se cobra menos. E, ao mesmo tempo, você consegue ser um pouco mais, assim, real, né. Eu acho que eu tento ser eu, como apresentador, né, entre aspas, assim. Então, acho que isso é bacana. E o Alessandro tem muito disso, isso vai ser legal. Espontaneidade, né. Exato. Isso que você falou, Chapolin, porque tem muita gente que assiste os programas da TV Novo Tempo e fica pensando assim, Nossa, será que eles são assim mesmo? E tem muito dessa integridade, né. Você entregar para o público aquilo que você realmente é. É aquilo que a gente acredita, né. A gente está falando de fé, afinal de contas, né, gente. Exatamente. A TV, ela tem uma certa formalidade. Você que trabalha no rádio também, a gente sabe que é um pouquinho mais... Dá para a gente ser mais agente lá no rádio, né. Mas o Conexão é um programa que eu acho legal, porque a Gia até comentou sobre isso, né. Aqui é meio sala, aqui é o bate-papo, aqui você pode dar risada, aqui você pode fazer uma brincadeira. E é isso que a gente faz na vida real. A gente fala sobre a nossa fé, a gente conversa com os amigos, a gente traz para a roda assuntos que a gente quer conversar. E eu acho que o Conexão é uma escola para isso, sabe? Para a gente ser mais verdadeiro, mais... Todos os programas da TV, mas o Conexão, essa informalidade me ajudou bastante com essa questão de integridade. Chapolin, o que mudou na sua vida, além das coisas que a gente já sabe? E o microfone, Gia. Desculpa, eu esqueço do microfone. É que a gente está... Eu estou acostumada com o lápé lá e fica difícil, mas lembrei, obrigada. Ó, Chapolin, o que mudou na sua vida, além da vida pessoal, que a gente sabe que mudou bastante desde que começou a sua jornada no Conexão. Mas o que você acha que o Conexão mudou na sua vida, assim, na sua experiência? Como apresentador, como publicista, sei lá. Profissionalmente, primeiro, me ajudou bastante como apresentador. Eu comecei com a Luciana, que também é jornalista, né? A Luciana era um pouco mais informal que a Bia no início. A Bia hoje não, ela totalmente... Porque a Bia é assim, ela é informal na vida real. Ela tem... Quando liga a câmera, que daí ela vira a jornalista Bianca, né? Mas ela é informal, então não foi difícil essa transição. Mas eu aprendi muito essa parte profissional de apresentar, porque como eu falei, eu não sou apresentador, eu não estudei para ser apresentador. Então, eu tento entregar o que eu sou. E elas me ajudaram muito a desenvolver um pouco dessa parte profissional como apresentador, que eu vou precisar muito agora no Missão 3060. Que é um formato diferente, eu vou estar de terno, não vou usar gravato, mas é terno. Olha aí, o nome do Japolim. 100% aí a mudança, hein? Exatamente. Então, isso me ajudou bastante. Com relação aos temas, o de passagem... O de passagem não, o Conexão, a gente abordou muitos temas. Temas variados nesse universo jovem. E por incrível que pareça, Missão foi um dos temas que a gente mais falou. Que eu mais lembro aqui no Conexão foi Missão, falar sobre Missão. E esse é algo que eu sempre gostei de Missão. O meu primeiro dente que eu arranquei foi numa lancha Luzeiros, entendeu? Desde lá você já estava sendo mentirado. Luzeiros que quem não conhece é um barco, é uma lancha que tem lá no Amazonas, que ajuda com assistência técnica na população carente. Então, é super bacana. O tema de Missão é super legal, eu sempre gostei. E eu pude conhecer, entrar em contato com pessoas que trabalham com Missão. e isso eu acho que mudou, me ajudou bastante a conhecer pessoas diferentes, a entender um pouco mais esse lance de Missão. Mas, assim, para mim o que mais marcou, o que mais ajudou, é essa parte profissional como apresentador. Aprendi muito com a Bianca, aprendi muito com a Luciana. E isso foi super bacana. Que legal. A gente vai falar mais ainda, mas já o tempo foi voando aqui nesse segundo bloco. E a gente vai para o intervalo, né? É, já já a gente volta. Isso, vamos lá. Já de volta, pessoal, no seu Conexão Jovem, falando sobre desafios, novos desafios, mudanças, né, Gia? Mudanças e formas da gente encarar essas mudanças de uma maneira positiva, com a energia e com a ajuda de Deus também, que é muito importante. A gente está falando de tudo isso aqui com nossos apresentadores. Já, é que fica feio falar... Continua, é... Somos todos apresentadores. Somos amigos apresentadores. Até porque a gente continua sendo apresentador. Exatamente. Então vamos continuar mesmo assim com os apresentadores do Conexão por vários anos já, a Mari também aqui do outro lado. Ela fica quietinha. Apresentando não. Apresentadora não, mas ó, a Mari está alavancando os apresentadores. Quem sabe, a gente dá aí uma nova função para ela ali no nosso programa também, né? Mas Mari, obrigada por estar aqui. Olha, pelo menos o Conexão, nesse tempo que você esteve, conseguiu que você esteja aqui hoje, né? Olha aí. Eu não sei se outro programa teria conseguido essa proeza. Eu já comei ela para alguns outros, ela não aceitou. Nunca aceitou. A gente teve que sair para ela viver. Tá vendo? O problema era a gente, né? Era a gente, com certeza. Pena. É que ela ficava com medo de deixar vocês sozinhos aqui e não poder ajudar aqui pelo ponto, né, Mari? Pois é. Agora, conta para a gente, assim, você vai cuidar das redes sociais, da TV Novo Tempo toda. O que você espera, assim, do relacionamento com o público que você vai ter? Também, porque agora você vai estar mais próxima do feedback de todos os programas, né? Hoje a gente sabe que a gente tem programas de interatividade falando sobre música, falando sobre programas evangelísticos também. São públicos diferentes ou não? Então, Alessandro, eu acho que vai ser um desafio muito grande, já está sendo, né? Eu estou no meu primeiro mês, mas estou muito otimista. Eu sempre gostei muito de escutar o que o pessoal quer. O que o pessoal quer ver na TV? A gente vai buscar sempre mostrar os bastidores, as fotos, como que funciona atrás, porque muita gente não... Muita gente tem curiosidade de saber como que é, como que é o modo de fazer de TV. E eu acho que essa aproximação, eu quero fazer essa aproximação do público com o apresentador, com a pessoa que está aqui. Acho que vai ser ótimo para a TV poder melhorar ainda mais essa conexão com as pessoas, poder conversar com vocês e crescer também. A gente está falando de crescimento, muitas vezes o crescimento tem a ver também com ouvir o feedback das pessoas, aprender dos erros também e continuar acreditando que com a ajuda de Deus a gente consegue. É porque, afinal de contas, o público que está ali do outro lado está procurando algo mais do que simplesmente entretenimento, né, Chapolin? Exatamente. A gente tem, inclusive, isso é legal falar, porque muitas vezes a gente tem essa impressão, muita gente fala que o jovem só quer saber de futilidade, né? Muitos até querem, até porque muitas vezes ele entra na internet ou liga uma televisão... Está fácil, né? E está fácil e não tem também muito conteúdo, né? Mas o jovem não, e até eu aprendi isso com a Bia, né, ela me falou, não, cara, o jovem não quer futilidade, o jovem quer conteúdo, não precisa ser um negócio sério e maçante, mas ele quer conteúdo, ele quer profundidade. Eu até lembro-se falando sobre isso, profundidade. E muitas vezes a gente, eu esqueci a palavra agora, mas não é menosprezar, mas a gente não... Subestimar. Subestimar. Subestimar a capacidade do jovem de querer conteúdo. E a gente viu isso, o ano passado, retrasado, quando os jovens foram às ruas pedir mudança, né? E isso já teve no passado, quando até na época lá do colo, aquela mudança e tudo, mas o jovem ele quer mudança, ele quer profundidade, ele não quer futilidade. Muitos até vão procurar futilidade, mas o jovem ele está interessado em conteúdo. E quando ele vê conteúdo e sinceridade daqueles que estão falando, eles vão seguir, eles vão ser discípulos, eles vão... eles podem fazer a diferença. As grandes mudanças, eu acho que até históricas, foram iniciadas por jovens, né? Exatamente. Essa energia, essa vontade de pensar fora da caixa, de fazer diferente. O que que vocês, quando vocês pensavam nesse público ali do outro lado, esses amigos que estão ali assistindo, quando vocês pensavam neles, o que que vocês, assim, tinham como objetivo pra eles? O que que vocês queriam pra eles? Vou começar com o Chapolin, porque eu imagino que a Bianca vai falar mais coisas aí. Eu sei que eu falo muito, a Mari sempre me cortava, entendeu? Eu estou super tranquila em relação a isso. Mas fala, Chapolin, a gente quer saber o que que você pensava, assim, quando você pensava nesses jovens que estavam assistindo você no Conexão. Olha, primeira coisa, que o conteúdo que a gente está passando seja relevante. A gente, o ano passado e o ano retrasado também, a gente falou sobre alguns programas aqui, alguns não, teve um ou dois que a gente abordou o tema de como começou a história da Igreja Adventista. Começou com jovens, muitos ali com 17, 18 anos, no máximo 20 anos, 20 e poucos anos, que era Tiago White. Ellen White tinha 17. Então, foram pessoas que fizeram mudanças e essa igreja começou com jovens. E deve ser continuada o trabalho dessa igreja com jovens também. Os jovens não devem ser deixados de lado. Eles devem ter um papel relevante nessa igreja na pregação do Evangelho. Então, assim, eu sempre me preocupava, eu não era o produtor do programa, né? Eu não cuidava do conteúdo. Eu tentava, eu passava algumas pautas para a Bia, dava algumas sugestões. Que ajudava bastante, a gente conversava. Mas a ideia era que o nosso conteúdo seja relevante e que eu, da minha forma informal, espontânea, eu consiga, de repente, atrair a atenção desse jovem para esse tipo de conteúdo e que seja relevante. Essa era a minha principal preocupação. E aí, Bianca? Você que estava mais próxima aí do conteúdo. Ela que sempre usava aquele jargão, né? Aqui você tem voz e aqui você tem vez. Foi o primeiro programa, eu acho, né, Chaco? Foi logo no início, logo depois do programa Bombástico, lá e Polêmico. Depois do Jovem Terrorismo, que foi legal, só que assim, foi o programa que até eu me assustei e assisti várias vezes. Depois eu falei, gente, eu não posso repetir isso mais. Eu acho que ele estava no YouTube do programa, né? Está no YouTube do programa. Eu acho que vai aumentar os views, porque todo mundo vai querer assistir o programa agora. Olha, se não foi no primeiro, foi no segundo, terceiro no máximo. Foi bem no início. Foi bem no início, assim, esse jargão, né? Só um parêntese, que às vezes a gente olha para umas coisas que a gente produziu na vida, você, na sua área profissional, tem gente que fica com vergonha daquilo. Eu não costumo ter vergonha. A minha primeira locução de rádio com 17 anos foi horrível, mas eu escuto. Por quê? Para você ver o progresso, para você aprender com aquilo. Isso é muito legal. Enfim, então eu assisti esse programa várias vezes para eu não repetir aqueles mesmos erros. Sobre o público, eu sempre falei para as meninas, a Mari que trabalhava ali comigo, a Kathleen, a gente estava, o Chapolin trabalha, para quem não sabe ali da dinâmica da TV, o Chapolin trabalha lá do outro lado. E a gente ficava ali, eu, a Kathleen e a Mari. E sempre a gente conversava sobre isso. Era assim, se a gente está impactando uma pessoa, para a gente valer todo o trabalho do dia. Para vocês que estão aí em casa e veem o programa à noite, para o programa Conexão ir para o ar, a gente trabalha todo o dia, todo o período do dia. Então a gente chega cedo aqui, a gente discute sobre o tema, eu estudo sobre o tema, o Chapolin estuda o tema, a gente lê, a gente pesquisa, as meninas trabalham, a Kathleen vai para a rua gravar. É uma loucura, a dinâmica é muito, é corrida, mas a gente sempre pensa em uma pessoa. Sempre em você, não é vocês, a gente está lidando com milhões de pessoas. Não, é sempre uma pessoa. E eu tenho experiências pessoais incríveis por sempre pensar em uma pessoa. E uma vez, sentada aqui nesse cenário, eu acho que era o antigo, eu não me lembro muito, eu acho que era o antigo porque o Tonassi estava com a gente. E a gente falou assim, olha, se você, era um programa que a gente estava falando sobre amizade, se você está assistindo o programa e você não tem amigos, fala com a gente, manda uma mensaginha para a gente, para mim, para o Chapolin, para o Tonassi, pode mandar uma mensagem. E uma menina me escreveu, disse, Bianca, eu realmente não, eu estou com dificuldades, eu estou em uma cidade nova, eu queria conhecer mais sobre Jesus e eu não tenho com quem conversar. E até hoje, eu sou amiga da Pamela, ela mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a gente conversa, às vezes, troca uma mensagem ali, chamei alguns amigos meus lá da região para ir lá na casa dela, porque eu não podia me deslocar, e ela começou a ser amiga dos meus amigos. Isso é muito legal, porque eu pensei em uma pessoa, entendeu? Eu acho que é muito singular o trabalho que a gente faz aqui, é muito coração a coração e tudo que a gente fala aqui influencia e impacta a vida de pessoas. Então, eu acho que é isso, eu sempre pensava nisso, na singularidade das coisas, e na responsabilidade de tudo que sair da minha boca, impacta uma vida. Então, não podia, a gente erra, mas a gente tinha que fazer o melhor possível. E tem um exemplo até próximo da gente, que é a Poliana, que trabalha hoje aqui no Camarim, é a coordenadora aqui da parte de Camarim, de escolher as roupas e tal, que é uma jovem que assistiu o programa Conexão, era um tema, você vai lembrar do tema. Foi, foi um tema que a gente falou sobre escolhos, sonhas. E ela tinha um sonho, ela queria escrever um livro, depois assistiu Conexão, e depois estar aqui trabalhando com a gente, poxa, isso é super bacana. Essas são apenas algumas histórias que a gente conhece, tem tantas histórias que a gente nunca vai saber, nessa vida, só no céu a gente vai saber onde é que a gente estiver lá. Mas é super bacana isso, saber que a gente fez parte da vida de alguém e se tornou um elemento de mudança. E ainda que essas respostas não venham por parte do público, você gera pelo menos a reflexão. Você para para pensar no assunto, né? A gente está falando aqui sobre decisões, sobre também você aproveitar a oportunidade, só que, né, às vezes a gente deixa as coisas acontecerem e não percebe que Deus coloca as situações na nossa vida, porque a gente cresça, a gente se desenvolva. A Mari que estava ali, ela sempre gerencia as redes sociais, ela me passa, a Bianca, entra, responde tal questão e tal. E tinha vezes que a gente ficava emocionado, né? Juntas ali, a gente ficava emocionado, porque, olha, olha esse testemunho, Bianca. E eu ia lá, a gente ia falar, olha que coisa. A gente precisa ser muito responsável. A gente entende que a gente tem uma missão que é... Vai além da gente. Vai além, porque a gente sabe que vocês confiam no nosso trabalho e a gente recebe cada mensagem de gente que abre o coração e fala, olha, eu estou numa situação, não sei o que eu faço. O que vocês podem fazer para me ajudar? Então, é muito gratificante saber que... E muito... Prazeroso, né? Prazeroso, né? Você ter essa responsabilidade de levar uma mensagem, de certa forma conversar com alguém que está ali precisando e levar uma mensagem para ela. E tem algum... Porque a gente está falando desse impacto com quem está do outro lado. Vocês veem como aqui a gente tem esse amor por você e essa vontade de fazer o melhor para a tua vida também, te passar essa esperança que nos faz felizes também, né? Agora, falando o contrário, né? Vocês têm alguma experiência, algum programa do Conexão que tenha feito um efeito na sua vida, que tenha, assim, que tenha marcado a vida de vocês, que uma conversa que vocês tiveram aqui, algum convidado que contou alguma coisa, que vocês tenham ficado pensando, puxa, na verdade eu nunca tinha pensado nisso, ou que tenha mudado alguma coisa na vida de vocês? Tá conseguindo? Posso começar? A gente recebeu muitos convidados, né, Chapolin? E a gente falava muito sobre... sobre comportamento, sobre protagonismo de vida, sabe? De deixar... Ai, o jovem é muito mimimi, ai, eu não faço isso porque... sempre com desculpas e a gente sempre tratava de programas, falava, ô, peraí, vamos levantar, vamos fazer, vamos progredir e tal, né? Porque jovem cristão é isso, o cristão é isso, né? O cristão é ativo, o cristão procura conhecimento, o cristão... Proativo, né? Proativo, é protagonista, né? E teve um programa, eu não recebi esse convidado aqui, foi um programa que eu gravei fora, foi um convidado muito especial, foi o Amir Klink. O Amir Klink, na década de 90, ele foi um navegador, né? E ele fez uma viagem sozinho pra Antártica, sozinho. E ele ficou lá 100 dias. E ouvi-lo foi fantástico, foi fantástico. Porque ele falou, ele falou muito sobre isso, né? Ele falou, Bianca, quando eu tava sozinho, naquele barco e outra, ele foi com uma canoa, tá? Uma canoa toda revestida e tal, mas ele foi sozinho, uma canoa que cobria ele. Ele falou assim, olha, quando me colocou... Eu achei que seria fácil, mas quando me colocaram naquele barquinho e eu vi aquele oceano, eu falei assim, nossa, agora eu vou poder fazer o que eu quero? Agora eu sou livre? Olha esse oceano pra mim. E ele entendeu que ele só sobreviveu porque ele tinha regras. E ele teve que implementar essas regras na vida dele. Ou seja, eu levei aquilo e falei, uau, é isso mesmo. A gente que é jovem, a gente às vezes fala, não, é isso que eu quero. Aí a gente começa a militar e a gente acha que a gente é o certo, todo mundo tá errado. E aquilo me... Gente, que impressionante. E o meu comportamento, a minha visão das coisas começou a mudar. Começou a mudar, né? Eu comecei a perceber que tinha coisas que eu não precisava bater de frente, que eu não precisava ficar lutando. São brigas que não precisa. E eu comecei a ter mais, acho que, sei lá, disciplina. Não alcancei o que eu quero ainda, não de disciplina pra vida, mas eu comecei a refletir bastante. Foi um programa que me impactou bastante. Ó, sete anos de programa é muita coisa pra que a gente entre em contato, muitas pessoas que a gente escuta falando, né? Seria até injusto citar, mas eu vou citar aqui duas pessoas que eu acho super bacana. Uma delas é o Sidney Oliveira, que é um convidado que... Amigão nosso, né? Amigo, virou o parceiro do Conexão aqui, que ele sempre falou sobre comportamento e a Bianca até gostava dessa expressão toque na cuca, né? Deu sempre dicas boas, né? Um profissional totalmente renomado, um cara que qualquer empresa que for contratar pra ele dar uma palestra, é top o cara, ele tá só nas grandes empresas. Então, assim, ter ele aqui com a gente, acessível, né? Foi muito bacana. Ele tinha, inclusive, um quadro com a gente no Conexão, um cara totalmente... Se liga a geração, né? Agenda totalmente corrida e conseguia gravar pra gente. E o outro foi o Jerônimo, que é um coach e ele... Meu, ele... Eu participei, eu acho que de um... Acho que um dos dois programas. Será que dos dois... Enfim, eu participei de um que eu lembro até hoje. Ele falou o seguinte, você é a soma das cinco pessoas que você mais anda, né? Eu continuo andando com gente... É, mas assim, eu tô brincando. Eu tenho, assim, as pessoas que eu ando são pessoas que me fazem ser o que eu sou. Isso realmente é uma realidade. Mas o Jerônimo foi uma pessoa que trouxe dicas legais também. E são dois convidados que, assim, me fizeram pensar um pouquinho fora daquilo que a gente acostuma a pensar, né? No nosso meio cristão, a gente muitas vezes se fecha e para de pensar um pouco mais além daquilo que a gente tá acostumado. E foi super bacana. Olha, a conversa tá boa, tão boa que a gente não percebeu que temos poucos minutos pra fechar. Aqui a gente já tá buscando a nossa orelha. Aqui, por favor, dois minutos. Então, a gente vai começar a se despedir, meninos. Não sei, vocês querem falar alguma coisa no final? Eu quero deixar só uma coisa aqui, uma observação a respeito do Alessandro que tá entrando no lugar. Porque quando falaram o seguinte, quando eu resolvi sair e falaram, poxa, quem que vai? Ainda não tinha nem quem que vai ser. Eu vou falar a mesma coisa que a Mari falou no camarim pro Alessandro. O primeiro nome que veio na minha mente do Alessandro. E a Mari também pensou igual, eu acho que muita gente pensou igual, né? Então, eu acho que você vai fazer um, acho não, você vai fazer um bom trabalho, vai ser muito legal, tem até cabelo, vai substituir até melhor do que eu. E vai ser super bacana e que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. Chapolinão, agradeço as palavras e sucesso nesse novo desafio. Muito bem, pra Gia e pro Alessandro também, eu acho que eu desejo o maior sucesso do mundo. A Gia, minha amiga também, a gente se encontra aqui na Novo Tempo, a Alessandra também, parceirão. Eu acho que, né, a gente tem que orar uns pelos outros e vamos nos ajudando. Aqui na Novo Tempo tem muito isso, não é porque você é de programa diferente que o outro vai padecer. Então, contem com a gente, contem comigo. Exatamente. Vamos continuar sendo parte da família do Conexão. A gente deixa eles negros. Deixa a gente chegar aí. Obrigada, Mari, também. Gente, foi muito bom esses dois anos. Estamos aí, né? Bola pra frente, né, Mari? A gente continua no dia a dia. Estamos em contato com você ainda pelas redes sociais do Novo Tempo. Com certeza, com certeza. Isso, todo mundo corre lá pra seguir todas as redes sociais dos programas, certo? Isso, gente. Todo mundo aí procurando a gente no Facebook, no blog, no Instagram. Isso mesmo. E tem sempre em mente, Bia, que a vida tem ciclos. Um ciclo termina pra outro começar. Se não for assim, a vida não continua. Esse é o novo ciclo que tá começando e tá começando em boas mãos. Com certeza. Vai ser bênção demais. Muito obrigada, meninos. Obrigada, Alessandro. Vai ser um prazer. Já tá sendo um prazer. Vamos juntos. A gente se despide por hoje já. Até o próximo programa. Obrigada por estar aí com a gente. E até lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho